Então, essa analogia da casa, eu uso para explicar para o meu paciente, porque se a gente não tem uma boa base, se a gente não tem uma boa colocação dos implantes, se os implantes não são colocados de uma maneira mais adequada possível, e eu falo de mais adequada possível, que num caso limítrofico como esse, muitas vezes você não tem a possibilidade de inclinação de implantes, então você tem que corrigir. Mas só de você ter num caso como esse a possibilidade de instalar implantes numa técnica de cirurgia guiada, com mais precisão, com mais previsibilidade, com ou sem retalho, nesse caso aqui foi sem retalho, mas não é isso que me chama a atenção. O que me chama a atenção é o quê? É a previsibilidade, a precisão e a segurança para nós profissionais e para o nosso paciente. porque eu tenho absoluta certeza, todo profissional que trabalha ou que vai reabilitar um paciente, ele não quer ter nenhum tipo de problema, mas muitas vezes ele é tão afoito que ele passa em cima de alguns conceitos básicos de segurança. E volta a dizer, a cirurgia guiada é a única técnica que não te deixa trabalhar, num caso como esse, sem uma tomografia. Então é tirar o quê? Os benefícios que a tecnologia nos dá, respeitando sempre o quê? O protocolo de preparo disso. Tá joia? Então a gente encaminha para a central de planejamento o Daicon, o Daicon de uma tomografia, que não é essa imagem, são os cortes brutos, e aqui existem algumas especificações de acordo com o software que vocês forem utilizar, de acordo com a central, então é sempre importante vocês estarem conversando com a central, né, para que vocês possam, então, pedir para o centro de radiologia as especificações corretas para que a gente possa evitar qualquer tipo de intercorrência. O STL, então, do escaneamento, que o STL pode ser tanto de um modelo ou o STL de um escaneamento introral. Neste caso, como a região inferior direita era muito extensa, se a gente fosse fazer o escaneamento introral, muitas vezes os escaneadores não estão copiando corretamente essa, quando é muito extensa essa área de fibra mucosa, tá certo? Encaminhamos isso, então, para a central de planejamento, o Daicon e o STL, e aí a gente recebe o planejamento. Então antes, quando eu encaminho, qual que é o meu protocolo aqui? Eu ligo para a central, né, e falo, olha, estou te encaminhando um caso assim, 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 assado, você pode, você me liga, ou a central me liga, ou eu ligo para eles e falo, olha, neste caso, imagino isso, 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 verifica para mim essas possibilidades. Então, olha lá, né, olha aqui, ó, é importante a gente ver essa imagem, tá certo? Então, na região, ao lado dos caninos, a gente tinha osso, em altura, mas a espessura, ela era pouca, ela era um pouco limítrofe. E aqui eu fiz a opção, então, de usar o quê? Os implantes extra curtos, Straumann, de 4 milímetros. Então, aqui, ó, o lado direito, ó, tá, implantes extra curtos, o lado esquerdo, um implante extra curto e um de 6 milímetros. Tá certo? Por quê? Para a gente ter, então, toda aquela segurança. Olha aqui, onde está esse implante, olha lá, né, mostrando. E a gente tem uma certa distância do nervo, aquela distância de 2 milímetros, isso é importante. Não adianta, muitas vezes, você achar que você pode trabalhar com 1 milímetro, 1 milímetro, muitas vezes, você tem um desvio, qualquer desvio que você tiver, pequeno desvio, você vai estar dentro do nervo, tá? Então, vamos lá.